O que é VMP? Bom pessoal, no Perguntas e Respostas de hoje, eu vou estar explicando de forma prática e rápida o que é essa sigla VMP. Você já deve ter pegado algum relatório analítico, algum laudo, e ter olhado lá aquela coluninha VMP e se perguntado o que é isso. Bom, hoje eu vou estar falando para vocês então. Bom, primeiro, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ficar ligado de todos os vídeos que a gente está publicando aí no canal e sempre passando conteúdo voltado à área ambiental, análises ambientais, conteúdo bem interessante e que está ajudando bastante gente. Então, não se esqueça, curta e se inscreva no canal. Primeiramente, a definição do que é VMP. O VMP é valor máximo permitido e se refere a um valor de referência para o monitoramento de um parâmetro de qualidade em matrizes ambientais, água, solo e fluentes resíduos, que são elaborados de forma individual ou em somatória e em unidades de concentração. Pode ser miligramas por litro, unidades formadoras de colônia por ml, micrograma por litro e por aí vai. E publicados em legislação, como por exemplo, o CONAMA 357, que vale lembrar que a gente tem lá no artigo 14, 15, 16, dependendo da classificação do rio, nós temos lá um monte de parâmetros e o seu respectivo valor máximo permitido para determinada classificação de rio. E para que serve um VMP? Bom, o VMP, além da legislação te orientar quais os parâmetros que você deve monitorar em determinada matriz que você esteja analisando, o VMP serve como um... ele serve para embasar a tomada de decisão, para você saber se existe o contaminante ali e qual o valor máximo que ele pode ser encontrado em concentração naquela amostra. Então, aquela amostra vai se dizer a um corpo hídrico, a um posto de abastecimento e por aí vai. Então, o VMP, esse valor máximo permitido, ele tem um caráter orientativo. Então, ele vai te orientar a você trabalhar naquela matriz que você está monitorando, né? E com base nos resultados, você toma as decisões acertadas. Essa é uma pergunta bem interessante. Quem que determina o VMP? Bom, o VMP, ele é estabelecido em legislação. Então, o VMP, você sempre vai encontrar ele vinculado a uma legislação. Por exemplo, a portaria de consolidação número 5 na Nexo 20, ela trata de água potável. Então, lá vai estar preconizado os parâmetros e o valor máximo de cada um. Como assim, o CONAMA 357 para a água superficial e o CONAMA 430 para a influência. Existem muitos outros, tá? Existem para solos, resíduos e por aí vai. Existem legislações federais, estaduais e isso varia muito, tá? O Brasil é muito grande, então a gente tem muita variação. Lógico que as leis estaduais normalmente seguem as leis federais, tá? Mas existem as particularidades de cada local e isso é levado em consideração. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, tá aí o meu e-mail. Se alguém quiser seguir nas redes sociais lá, tá aí o meu LinkedIn. É só apontar a câmera aí para esse QR Code aí, que aí você já abre direto o meu perfil do LinkedIn ou procura lá, Eduardo Caires, tá? Qualquer dúvida, vocês podem procurar esses formatos ou deixar aí no comentário. Bom, gente, VMP é isso e até o próximo vídeo. Um abraço, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.